Uma festa na roça, no lugar chamado São José do Pito Aceso, Minas Gerais. Tem procissão, tem igreja, tem sino, tem fogo, tem briga de marido com a mulher, uma mulher com o marido, tem uma porção de coisa, vocês vão ver. A banda acompanha a procissão. Toca o sino na igreja. O pessoal vai rezar. O pessoal vai rezar. A mulher briga com o marido na porta da igreja. O marígua responde. Entendi. Toco o sino na igreja. Olha os foguetes. A banda acompanha outra vez a turcissão e toca pra acabar certo. Toco o sino na igreja. Toco o sino na igreja. Toco o sino na igreja.